Bom dia! Bom dia! Bom dia, oi ente-não! Contento que vos nanta sintonizamos a ave a trupe. Promeco nos comemça, nos laço um palavra de oração. Nostra reza, amoroso Tata, Deus Eterno, alabai glorificado o nome agora e para sempre. Senhor está agradecido para a vida que abandona a nossa abundância e Senhor está pedindo para purificá-nos de tua injustiça. Dê-me o Espírito Santo de nosso coração e do Senhor, que o teu dia de novo nos porcarna e cumpre como voluntad. Não fazemos nossa mesma voluntad, mas o Senhor somete-nos completamente a nós. Bendita-nos ao povo grandemente, Senhor. Bendita-nos a cada um que você ama, Senhor, escorre. E Senhor, cada um que nos abre nosso coração para aceitá-nos. E para agradecer-nos, agradecer-nos em nome de Cristo Jesus. Amém. Nostra leza foi de ebuque Conflicto e Courage, escribido de e profeta Senhora Ellen White. E meditação de ave promede Yulita intitulada Um Pacto com Deus. E Salomão, jude David, abirafuete de ensuraino. E Senhor, seu Deus, tabatacunei. E a si é macha grande. Dos crônicas na capítulo 1, versículo 1. Não tem sabedoria que está sobre o passado, erigência em um fabuloso, o poder e fama de grande alcance com o tabatinho, e glória real de reina de antes de Salomão, tabataconsistir. Mas tem o honor que ela trece na enorme de Deus de Israel para motivo de um uso sabido e donar de selo. Gentil de sua juventude, gentil de sua adolescência, e seu estimado de seu Deus, Salomão adrenta um reinado que aduna uma promessa grande de prosperidade e honor. Nasceu-nos aquela assombra para o conhecimento e compreendimento de o amor que Deus aduna sabedoria. Mas o orgulho de prosperidade atrece a separação fora de Deus. For o gozo de comunhão divina, Salomão abriu para ganhar o placer e o gozo de sentido. Salomão abriu para conhecer o resultado com a obediência do atrece com o mais bom mês. E durante o prometo de ser reinado de Salomão, de ser glorioso debido a sabedoria, a beneficência e a integridade de ele, Salomão abriu para introduzir influência com o destruir Salomão com sua lealtade no princípio do enganho e a se separar fora de Deus. Deus cometeu um erro do que pôr Salomão de uma posição de responsabilidade assim na grande? Não. Deus a preparar para cargar a responsabilidade aqui e a permitir a graça e a força sobre a condição de obediência. Senhor te põe na renda na posição responsável não para narrar-se na minha voluntade, senão sua voluntade. Tanto que não te estima o princípio puro de gobernação é o bendicionar e fortalecer-nos e reconhecer-nos como seu instrumento. Deus nunca não te abandona esse que está fiel no princípio. Senhor abriu para Salomão que se é cana dentro do caminho sua bendição lhe seguiu e sabedoria lhe sede. Mas Salomão não logra de manter seu pacto com Deus. Ele segue o impulso de seu mesmo coração e o Senhor lhe entregou em seu mesmo impulso. Ave, tu rende-te uma parte para cumprir com ele. Tareia não para efetuar e responsabilidade não para carga. Nenhum hende não pode fazer seu pacto de uma maneira aceitável sem sabedoria para o de cima. Querido ouvinte, danke por escutar-nos. Passe um feliz dia e até amanhã com Deus que. e até amanhã com Deus que. Amém. Amém. Amém.